Governo suspende o ponto facultativo no carnaval, mas o comércio vai continuar fechado. Isso mesmo, se a ideia era conter a disseminação do novo coronavírus e movimentar a economia, faltou combinar com os representantes do comércio na capital sergipana. O Sindicato dos Logistas do Comércio de Sergipe divulgou na noite desta segunda-feira este comunicado, informando sobre o impedimento para a abertura de lojas, mesmo com o cancelamento do ponto facultativo do carnaval. O acordo coletivo firmado entre o Sindicato dos Logistas e o Sindicato dos Comerciários no ano de 2020 diz que, por força da Convenção Coletiva de Trabalho, não será permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais na segunda-feira e na terça-feira de carnaval do ano de 2021, ficando proibido o labor dos funcionários nesses dias. A divulgação desta intimação provocou uma reunião entre o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Comerciários na manhã desta terça-feira para discutir a suspensão do acordo coletivo. Mas não houve consenso e o acordo está mantido. Na próxima segunda e terça-feira, as lojas do Centro Comercial de Aracaju estarão fechadas. As lojas de shopping também estão inclusas nessa convenção, elas respeitam a convenção coletiva e estão também proibidas. Tanto lojas de rua como loja de shopping não poderão abrir a segunda e terça-feira de carnaval. O acordo coletivo que proíbe a abertura das lojas no carnaval vale para Aracaju e outros municípios. Na verdade, o Sindilojas é um sindicato onde ela responde pela parte Segip. Porém, existem justamente alguns sindicatos em socorro e outros municípios que não é o nosso sindicato patronal, onde poderá ser feito o acordo entre os dois sindicatos, laboral e patronal. Então, cada sindicato tem o seu município que possa representar. Aquele município que não tem o sindicato, ele tem de fato a sua federação para poder responder. Na semana passada, o governo do estado suspendeu o ponto facultativo do carnaval, tornando o período em dias normais de trabalho, com a proposta de evitar aglomerações e controlar a pandemia do novo coronavírus em Sergipe. Mas quem trabalha no comércio e vai ter dois dias de folga na próxima semana, comemorou a decisão. A gente precisa de descanso, né? E também se, no caso, não vai ter feche, não vai ter nada, acho que também a gente não deve trabalhar, né? Deve ficar tudo em folga, descansar, que é o melhor de fazer. Passar um pouco mais de tempo com os filhos, porque trabalho, estudo, então é só lazer agora. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça também declararam um ponto facultativo nos órgãos e unidades administrativas no carnaval entre os dias 15 a 17 de fevereiro. Nesse período, as demandas serão recebidas através do plantão judiciário. E aí E aí E aí Obrigado.